Olá pessoal, pra quem não me conhece, sou a Ana Carolina, no vídeo de hoje eu vou indicar produtos de maquiagem artística. Eu não tenho todos os produtos, todas as tintas, tem panqueque, tem tinta líquida, tem clau, tem panqueque cremoso, enfim. Vocês não precisam ter todos, mas eu vou dar algumas dicas que vocês podem criar várias cores pra você fazer na sua maquiagem. E é isso, gente, vamos lá começar. O que eu mais uso aqui é tinta líquida e a marca que eu recomendo é a Color Make. Tem outras marcas também de tinta líquida, mas eu sempre recomendo a Color Make. Eu tenho várias tintas aqui, a verde, a amarela, a azul, a laranja também. A única tinta que eu não tenho da Color Make é a tinta vermelha. Eu adapto com o batom vermelho que eu tenho, que eu não uso, eu uso só pra maquiagem artística e quebro um galho. E as tintas líquidas da Color Make, elas são bases de água, então elas saem muito facilmente com a água. Essas tintas são mais recomendáveis pra você usar pra maquiagem para criança, porque a criança, se ela não quiser mais usar maquiagem, por exemplo, ela consegue tirar lavando o rosto, né? Então é sempre indicado pra usar mais pra festas de criança essas tintas e não para o uso profissional. E tem a quantidade de ml. O que eu tenho aqui, essa daqui, é de 25 ml e tem de 80 ml. Essa aqui é a tinta branca, eu compro a tinta branca e preta sempre de 80 ml. A branca eu já usei tudo, mas eu uso um clown que eu vou mostrar pra vocês depois. Porque eu uso muito essas duas tintas e ela é muito boa, a de 80 ml, rente pra caramba. E tem as de 15 ml. Essas de 15 ml, ela vem num kit, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. São seis cores que vem nesse kit. E aí vem com um pincel, é esse pincel que vem junto, mas ele é muito molenga, sabe? Então eu gosto de aplicar as tintas líquidas com uma esponjinha, que fica mais fácil. Tem um porém dessa tinta, você não consegue criar camadas. Então você tem que aplicar e já deixar uma quantidade boa pra deixar com um acabamento bem bonito. Porque se secar depois você não consegue aplicar. Porque se você aplicar por cima, ela começa a rachar. Eu gosto de usar esponjinha úmida porque ela fica mais fácil de você deixar mais uniforme. É só vocês irem dando batidinhas. Eu tô olhando aqui, tá gente, pra ver se tá tudo ok. Ó, aí você tem que dar batidinhas. Ela tá úmida ainda. Então por isso que eu gosto de usar a esponjinha molhada, porque como ela é a base de água, então fica mais fácil. Olha só, vocês conseguem já deixar a primeira camada bem uniforme. E aí tem outras tintas também, que são essas aqui, que ela é de torre. Essas aqui, elas são flúor. Então se você tiver uma luz negra, ela vai ficar top. Essas tintas, elas também são da Color Make. E elas são cremosas. Aqui tá um pouco sujo. As tintas cremosas são mais indicadas pra maquiagem profissional. Então se você for maquiar alguém que vai pra escola de samba, essas tintas assim são boas, porque elas são bases de óleo. Então ela vai ficar mais tempo na sua pele. Mas como essas tintas são a base de óleo, você tem que selar, porque senão ela vai acabar marcando, não vai ficar legal. Então eu sempre indico selar ou com talco ou com maisena, porque você consegue dar uma boa quantidade pra poder selar tudo. Você pode também usar um panqueque. Ó gente, eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Eu tô pegando esse verde aqui. E é assim que fica, gente. Então você consegue criar camadas sem dificuldade. Quando é cremoso assim, é bom você diluir, porque às vezes ele fica um pouco duro. Vocês podem selar ou com panqueque, ou com pó translúcido, ou com maisena. Outra tinta, outro tipo de tinta que também é recomendado pra uso profissional é o Clown. Esse aqui é o preto que eu tenho. Também é da Color Make. Esse aqui é 60 gramas. Aí eu venho com um diluidor aqui. E ponho umas gotas. Ó, a gente fica assim. Ó. Ele é diluído, fica muito mais fácil de você espalhar e esfumar. E você tem que selar também, porque é a base de óleo. Enquanto você sela, ele fica na pele mesmo. Fica até difícil de tirar. Então você pode suar, você pode transpirar, que o Clown, ele vai ficar na sua pele. Tem de várias cores. E tem pancakes. Esse aqui é um pancake da Color Make também. Esse aqui, ele é preto. Ele é como se fosse uma sombra. Ele fica mais pigmentado quando você molha a esponjinha e passa. Eu tenho o branco aqui também. Só que o branco, ele não é tão branco. Ele fica meio que transparente. Você pode usar, por exemplo, uma tinta verde assim. Você aplicar e você passar um pancake flúor verde. Que vai ter o mesmo resultado desse. Então é assim que você consegue adaptando. Ó, gente. Fica assim. Vendo que ele é bom sempre molhar. Então eu vou pegar uma aguinha aqui, ó. Ó a diferença. Fica mais pigmentado, ó. E aí, gente. Também tem o látex. O látex que eu tenho aqui é da Color Make. O látex, ele é super assim, forte. Bem fedorento. Então vocês não se assustem quando for comprar. Ó, ele é uma cola mesmo. Tem que tomar muito cuidado pra não cair no olho. Porque ele é muito tóxico. Então o látex, ele também é fundamental pra você colar algodão. Fazer próteses. Eu já fiz uma prótese aqui no YouTube de uma pele queimada que eu fiz. O látex que eu recomendo é esse da Color Make. E tem um outro que eu também utilizava que é maior que esse. Vou deixar um print aqui pra vocês verem. Como eu aplico o látex. O látex eu aplico com as mãos. Eu não uso pincel. Eu recomendo usar pincéis assim pra você aplicar. Porque você vai acabar perdendo o pincel. Porque o látex, ele vai grudar aqui nas cerdas. Não vai ter como tirar com demaquilante. Então se você quiser aplicar com o pincel, você pode enrolar um algodão aqui. E passar o látex. O produto que eu acho que é essencial na maquiagem artística é a massinha da Slug. Vou deixar um print aqui pra vocês verem. Porque a minha acabou. E vem um kit junto com essa massinha, o sangue da Slug. Mas eu recomendo vocês comprarem só a massinha. E depois comprar um corante vermelho e preto pra fazer aquele efeito de queimadura. Por quê? Porque rende mais. Olha o tamanho desse pra esse. Então esse aqui, ele é em gel. Então ele lembra muito o sangue da Slug. E eu vou mostrar pra vocês como ele é. Eu vou abrir aqui mais fácil. Ó, gente. Ele é assim, ó. Desse jeito. Ele é bem gel, ó. Então você consegue ir aplicando. E é muito bom esse corante alimentício. Então eu tenho o preto também. Eu paguei em torno de 4 reais. E compensa mais do que gastar com um mini sangue. Então esse aqui compensa mais porque ele pode também o sangue que você pode aplicar na boca, nos dentes. Porque ele é alimentício. Então não tem nenhum problema. Eu vou dar algumas indicações também de pincéis. Os pincéis que eu uso é sempre língua de gato. Assim pequenininho. Pra trazer alguns detalhes. E os detalhes que eu quero fazer de dentes e enfim. Eu também uso o pincel língua de gato. Porque fica mais fácil, prático e rápido. E aí eu vou dando alguns detalhes com o pincel de delineador. São esses assim bem fininhos. Ou você pode pegar um pincel de decoração de unha também. Você pode comprar pincéis de tela. Que tem muitos maquiadores que compram pincel de tela. Pra poder usar na maquiagem. Porque eles são mais durinhos. Então fica mais preciso os traços. Isso gente. Esses foram alguns produtos que eu recomendo pra vocês. Pra vocês criarem as suas maquiagens artísticas. E também ingressar nesse universo que é incrível. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. É isso. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Segue lá nas redes sociais. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.